Oi gente, tudo bem? Eu tô nesse clima de Copa do Mundo, né? Me perdoem, mas é porque eu não tive tempo de tirar a maquiagem Eu gravei uma maquiagenzinha pro Instagram que eu não sei se eu vou conseguir editar Mas enfim, quem não me segue no Instagram, arroba Glamorous Routine É pra entrar no clima da Copa, né? Eu não sou muito de make colorida Aí saiu isso aqui, eu ia passar só uma sombrinha verde e acabei com a bandeira do Brasil no olho Mas é assim que acontece sempre Eu sei que é uma maquiagem que assim, não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que usa, né? Mas assim, eu entrei no clima, acho que Copa do Mundo vale tudo Mas enfim, vamos ao tema do vídeo de hoje Que eu estava querendo conversar com vocês sobre listinhas de desejos e lançamentos O que tem rolado de lançamento por aí, né? E o que está na minha listinha, gente? Muitos lançamentos, tá? Difícil de acompanhar Assim, no Instagram é todo dia uma novidade bombástica Eu vou começar falando de bases, né? Porque tem várias bases novas agora no mercado A Colourpop, por exemplo, veio com uma coleção, né? Com uma linha de base de pós, né? Tanto os pós soltinhos quanto os pós compactos Que na realidade já eram existentes, né? Eles só deram um up assim e adicionaram, né? Nessa linha nova de pele, né? Que é a mesma linha do corretivo A base da Colourpop está sendo vendida por 12 dólares Já está disponível no site É uma base que promete uma cobertura média Todas as resenhas que eu vi, a base tem um acabamento levemente luminoso Não chega a ter brilho, assim, mas ela não fica super chapada, né? Os pós soltinhos serão em três tonalidades O pó translúcido, que é aquele mais clarinho O amarelinho E uma cor, assim, um tom mais escuro Que é pra peles mais, assim, escuras e negras Pelo que eu vi, questão da duração da base É uma base que, assim, dura ok Mas não é das que mais duram Então eu não sei se peles, assim, muito oleosas vão gostar Eu acho que quem gosta do corretivo tem grande chance de gostar da base Pelo que eu vi ali, é a mesma questão Mesmo nível de cobertura Mesmo nível, mais ou menos, de acabamento O corretivo eu não curto Por isso eu estou um pouco na defensiva ainda de comprar base pra testar Mas por ser um item, assim, de repente mais baratinho Pode ser que futuramente eu venha a comprar A embalagem é de vidro, né? E tem um pump, e o pump ele trava A Colourpop vem com 42 tons, né? O que a gente deve aplaudir Também de base, uma que tá bombando, assim Tá todo mundo comentando lá fora É a Dior Backstage Que é aquela base que a princesa Megan usou no casamento, né? Aquela pele lindíssima Mas é uma base com uma cobertura, assim, bem mais leve É uma base, assim, na pegada da Face & Body da MAC Que é uma base, assim, bem nadinha É mais pra dar uma uniformizada no tom Mas a base, assim, dá uma luminosidade, dá uma riqueza na pele Pra quem já tem a pele boa, de repente é uma base, assim, rica Que vai agregar, ela custa 40 dólares, se eu não me engano A da Dior também tem nessa faixa de 40 tons Por último, uma base que tá bombando lá fora, gente Aparece no meu feed Todos os dias tem alguma gringa fazendo resenha dessa base Que é a base da Covergirl A True Blend Matte Made Que também vem com 40 cores, se eu não me engano E, assim, bem bacana Das marcas, especialmente essas marcas mais baratinhas de farmácia Estarem se preocupando de trazer uma cartela de cores decente, né? Porque eu acho que, assim, 40 tons é também o mínimo, né? Que as marcas já deveriam estar fazendo isso há muito tempo E essa base da Covergirl também tem essa pegada de cobertura mais média Ela não chega a ser alta Desses últimos lançamentos eu não vi nenhuma base, assim, com acabamento altíssimo Com Photoshop da vida real Só a base com acabamento mais leve Ou mais com essa pegada média Dizem que a duração dessa base da Covergirl é excelente Que ela dura pra caramba Ela não também realça os poros e as texturas Eu vi muitos americanos falando disso E essa base, sim, eu estou interessada em testar Está na minha listinha Apesar de eu ser mais fã de uma cobertura mais alta Às vezes uma cobertura média pro dia a dia Funciona super, assim, já me atende Então, a questão da duração dela E a questão do acabamento dela não realçar Os poros, realçar as texturas, as marquinhas Já me interessou bastante Eu estou vendo muitos elogios com relação a essa base Falando em alta cobertura, como eu falei do pó da Colourpop Uma coisa que está na minha lista, definitivamente, junto com a base da Covergirl É o pó da Huda Beauty, gente Ela vai lançar o pó, na verdade, e o corretivo O pó vai se chamar Easy Bake O corretivo ainda não tem imagens Mas, assim, o pó está muito na minha lista Porque eu amo de paixão a base O pó já vem com um lançamento, assim, bombástico Além de se chamar Easy Bake, né? Que vai ser um pó próprio pro baking e pra assentar a base São oito tons de pó Um tom é o translúcido, aquele bem clarinho Outro tom é o banana, né? O banana bread, que é bem amarelinho E os outros seis tons Eles foram pensados e desenvolvidos Justamente pra questão dos tons da pele, né? Então tem... Acredito que sejam dois mais claros E dois mais médios E ali mais dois mais escuros Então vai atender pra todo mundo Que eu acho muito chato, realmente, essa questão do pó translúcido Só ter o clarinho E muita gente, assim, negra, mais morena Fica um pouco acinzentada Então as marcas também têm que pensar na questão do pó O pó, se for tão bom quanto a base Já tem o meu amor Já pode levar o meu dinheiro, Huda O que eu mais tô curiosa com pó É pra saber se ele vai acertar a questão da duração da base Por quê? A base da Huda Beauty Se vocês assistiram a resenha Eu fiz questão de ressaltar que pra quem tem pele oleosa Ela não é uma base que dura muito Porque ela não é uma base também 100% mate Ela deixa, assim, uma naturalidade Não chega a ser luminosidade Porque não tem partícula de brilho Não tem, assim, nada Ela é uma base como se fosse mais aveludada Uma base satin Mas ela fica bem natural Apesar da cobertura ser, assim, power Então, por mais que eu use, assim, Primers Bones Eu sinto que ela não dura muitas e muitas horas na minha pele Eu tenho que selar com bastante pó E, assim, são poucos pós que conseguem segurar Essa questão dela, assim, de horas e horas e horas O único pó meu que funciona, assim, perfeitamente Com a base da Huda É o Velvetizer da Ormantique Porque ele é super seguro É um pó muito fino Então, por mais que a base tenha uma cobertura muito pesada O pó, por ser fino, não fica aquela coisa Mascarada Não fica aquela coisa pesada demais E eu acho que Pro pó da Huda ser Uma dupla perfeita ali Com a base Ele vai também ter que ser muito fino Estilo o pó da Ormantique Porque o que acontece Se você passa uma base muito pesada E um pó que não é tão leve Não é tão fino Começa a pesar aquilo no seu rosto Entendeu? Os poros por dentro Começam a querer respirar E, assim, eu acho que Começa a não dar muito certo A questão da pele A questão da duração mesmo O brilho começa a surgir Então, aí, eu tô super interessada Nesse pó E talvez no corretivo, né? Porque se o corretivo também for Altíssima cobertura Também eu vou querer Falando em corretivo Também teve o lançamento Do corretivo Born This Way Na verdade É um novo corretivo Born This Way Da Too Faced Porque o corretivo Born This Way Antigo Ele é super leve Ele é super hidratante É um corretivo Que não combina muito Com a linha, né? Por exemplo A base tem uma cobertura boa Tem um acabamento Que deixa a pele Assim, bem bonita Fica bem natural Já o corretivo Já meio que Destoava um pouco Porque o pó também É muito bom E o corretivo Ninguém achava nada demais Assim Mas aí eu acho que A Too Faced Tentando dar uma acertada nisso Vai lançar um corretivo agora Né? Se eu não me engano Dia 26 de junho Vai custar 29 dólares E ele tem 15ml Gente, 15ml é metade de uma base Tá? Que geralmente tem 30ml Esse por exemplo Vou contar aqui pra vocês Tem 7ml Geralmente corretivos comuns Tem 7 ou 8ml O corretivo da Tarte Já tem 10 Já tem mais Né? E a Too Faced Veio agora com 15ml De corretivo Eu achei assim O máximo É corretivo pra caramba Especialmente Porque a cobertura dele É altíssima Né? Eu já vi alguns vídeos de resenha Muita gente ali comparando com o Shape Tape Que eles Talvez seja tão bom quanto Assim Que deixa inclusive o aspecto mais lisinho Ele não fica tão sequinho Quanto o da Tarte Tá? Então aí Quem tem essa área um pouco mais ressecada Quem tem essa área com linhas Acho que vai gostar mais do da Too Faced Talvez inclusive Do que o Shape Tape Gente Vamos orar Né? Porque assim Eu já tô enjoada de usar o Tarte Shape Tape Porque na verdade é o melhor corretivo que eu tenho Eu só uso ele O meu já tá no final A gente fica com vontade de encontrar Assim o próximo melhor produto Eu sou assim Esse corretivo da Too Faced Vai vir em 20 tons Né? É uma cartela boa pra corretivo E o nome dele vai ser Super Coverage Multi-Use Sculpting Né? Quer dizer que Você pode usar ele como corretivo também Como contorno e tal E parece que a cobertura é mara Primer, blushes Assim Nada tem me chamado muita atenção Teve a paleta da Becca A Bia Light Que é uma paleta que tem um blush Um bronzer E dois pós Né? Um pó finalizador E um pó assim Meio blurry Né? Que ele dá aquele efeito de filtro Né? Pra disfarçar pores E outra é mais finalizador Assim Tem um efeito mais luminoso Tem duas tonalidades Né? É... Clara pra média Né? Light to medium E medium to deep A clara Que foi a que eu vi Assim Mais resenhas Parece que só funciona Com peles assim Muito, muito claras Porque o bronzer é bem claro O blush é bem claro Então assim Não me chamou muito a atenção Mas a embalagem é super linda E a Becca acabou de lançar Hoje, né? No dia que eu tô gravando Iluminador Body Oil Gloss Tudo mais Com a colaboração Da Chrissy Teigen Que foi Aquela que fez aquela paleta Maravilhosa Não sei se vocês lembram Peguei até aqui Pra mostrar pra vocês Tá vendo? Vocês lembram? Dessa paleta Ela é linda Ela é uma paleta que é boa Pra quem tem peles mais médias Né? Pra peles clarinhas Os iluminadores ficam escuros Mas aí ela vai lançar Agora Esse Body Oil Que dizem que Foi meio que inspirado No Body Lava Da Rihanna Mas ele não Digamos Fica assim Naquele jeitinho Peguento Sabe? Ele não fica grudando Parece que esse Body Oil Promete Não ficar grudando Muito na pele E o iluminador da Chrissy Se chama Endless Glow Gente É a coisa mais linda Eu amo Esses iluminadores De edição especial Da Becca Eu não sei se ele vai ser bom Pra peles muito claras Porque ele tem Como se fosse Várias cores Ali E eu achei um tonzinho Assim Um pouco escuro Né? De repente ele vai servir Aí como um iluminador Meio bronze Assim Não sei como é que vai funcionar Isso Mas eu achei muito bonito E isso aí também está na minha lista Falando em iluminador Não tem como não falar Da paleta de iluminadores Do momento Que é a Dream Palette Da Anastasia Beverly Hills Que é uma paleta Que tem uma pegada Mais holográfica Assim Mais Engraçado Que eu assisti Umas resenhas Falando que assim Você olha E vê assim Uma coisa Meio unicórnio Aquela coisa Que tem um brilho Mais frio Mas eu vi Muitos americanos Falando que ela Dá uma enganada Que ela assim É bem usável Na realidade Você consegue misturar Os iluminadores ali E criar assim Uns iluminadores bem bonitos Tem dois tons Na realidade Que são bem usáveis E os outros Você consegue usar Assim misturando E fica uma coisa Bem bonita É uma paleta Que também está Na minha listinha Gente Porque Glow Kit Da Anastasia Eu amo Esse Glow Kit O Dream Pelo que eu vi Ele tem uma pegada Com levemente glitter O estilo do Glow Kit Que teve por último Da Nicole Guerriero Que eles são bem mais Refletivos Eles tem um glitter Eles não são tão Refinados Como os Glow Kit Permanente Lá do início E essa paleta A Dream Palette Ela tem bastante Fundo de cor Tá? É uma paleta assim Pigmentadíssima Pelo que eu vi É uma das mais pigmentadas Tá vendo por 45 dólares E com certeza Também está na minha lista Também teve A coleção comemorativa De 10 anos Da Kat Von D Gente Os produtos São luxuosíssimos Em bolagem dourada Riquíssima O que mais me chamou A atenção foi Na verdade O iluminador Que foi da coleção Metal Crush Que ele tem uma cor Assim super única Eu achei assim Ele um iluminador Muito especial A paleta de sombras Eu também achei lindíssima O delineador Que é o famoso Delineador preto Da Kat Von D Que todo mundo ama Na embalagem dourada Confesso que assim O iluminador Ou a paleta Talvez esteja na minha lista Mas gente A gente não consegue Comprar tudo que a gente quer Porque esse dólar Tá muito alto É assim Uma tristeza Na minha vida Isso Porém Na lista tá Mas se a gente vai conseguir Comprar Nunca se sabe E vamos falar agora De paletas De sombras Já que eu toquei Na paleta de sombras Da Kat Von D Gente Há muito Muito tempo Uma paleta Da Urban Decay Não estava Tanto na minha lista E olha que antigamente Assim Nos primórdios Aqui do Youtube Eu era Urban Decay Maníaca Eu tinha todas as Naked Diz todas as Vices Hoje em dia Eu não uso Tanto mais Nem gosto Mais tanto Das Naked Mas a Hit Eu gostei É uma paleta Que tinha vários Matos Eu achei que deu Uma leve melhorada Na fórmula Só que Essa é Bom to run Gente Que paleta linda Que paleta linda Que cores maravilhosas Achei umas cores Assim bem diferentes Achei que tem Vários tons neutros Mas assim Tem umas cores Emocionantes Ali Tem um verdinho Mais discreto Que não é um verdinho Tchã Igual esse verdinho Que eu to usando Tem uns tons Assim Meio rosa Fechado Escuro Meio magenta Uma coisa assim Bem bonita Eu assim Sério Eu to apaixonada E eu gostei Da questão da embalagem A embalagem fina Boa pra viajar Tem um espelho bonito Assim Um espelho bom Não é daquelas Embalagens da Urban Decay Espalhafatosa Assim Que as vezes Pra guardar Pra quem é colecionadora Como eu Gosto Porque fica lindo Na penteadeira Mas as vezes Pra viajar Não fica tão bom Porque assim É uma paleta Que fica grande Essa não É fininha E assim Tem umas cores Maravilhosas Eu to completamente Apaixonada Gente Nunca pensei Que eu fosse Cair nesse conto Da Urban Decay De novo To aqui desejando Essa paleta Mais que nunca Da marca A paleta A paleta Vai custar 49 dólares Eu achei O preço Ok Eu vi Alguns lançamentos De paleta Da Urban Decay Ultimamente Que estava Bem mais Que isso Mas 49 Achei Um preço Bacana Então Paleta Da Urban Decay Born to Run Está na minha lista E assim Vários Vários lançamentos De paleta Teve a paleta Do Jeffree Star A Thursey Se eu não me engano Eu acho que é isso E assim Bem colorida Para quem gosta De muita cor Para quem gosta De sombras diferentes Eu achei a paleta Uma qualidade muito boa Pelo que eu vi Dos Swatch Teve a coleção Também da Tarte Que eu achei Muito lindinha Love, Fairy, Dust Alguma coisa assim Que eu achei Muito legal A paleta de sombras Bem neutrinha Bem no estilo Da Tarte Tem uma sombrinha Que é um rosa Mais aparecido Rosa Está vindo com tudo Alô minha amiga Estela A paleta Tem embalagem Também maravilhosa O blush Também achei Muito lindinho Mas assim O que mais me chamou Foi a paleta Mas nem tanto A paleta de da Tarte São sempre muito neutras Não tem nada Muito diferente Apesar de que As sombras com brilho Pelo que eu vi Se parecem muito Com aquela paleta da Tarte Que eu amo A Make Believe in Yourself Que assim É xodosíssimo Tem aquelas sombras Um pouco mais texturizadas Então assim Não está na minha lista ainda Mas é uma coisa Que pode mudar Conforme eu vou vendo Os vídeos As coisas vão mudando Eu achei interessante Falar para vocês Que eu acho que É uma paleta Que muita gente pode gostar Porque ela é neutra Ela é coringa É linda A embalagem é maravilhosa A paleta é tão cara Ela vai custar 39 dólares Não é nada muito barato Mas também não é nada super caro Também agora essa semana Se não me engano Dia 25 Vai ter o lançamento Da paleta da Milani A Guilda de Desires Eu até postei uma foto dela No meu Instagram Essa semana É uma paleta também neutra Tem alguns tons Assim Dois tons avermelhados Assim Que eu achei bem bonitos Mas também é super neutra É para quem Assim Não tem muitas paletas Ela vai custar 20 dólares É uma paleta muito bonita O preço Para a marca Milani Está um pouco salgado Mas assim Por ser uma marca Que tem paletas Assim De 10 12 dólares Mas a marca Deu um up Na embalagem Que está um dourado Lindíssimo Assim Eu acho que O preço foi mais assim Por causa da questão Da embalagem Dizem que a qualidade Das sombras Também está muito boa Então é 20 dólares Não chega a ser Chega a ser Metade aí De uma Ormond Decay Mais que metade Da Ormond Decay De repente Para quem está Um pouco mais na economia Mas quer uma paleta De qualidade De repente É uma Não está na minha Wishlist Porque é muito É muito do que Eu já tenho De lançamento também Vem aí a Lorac Pro 4 Que claro Que está na minha lista Porque vocês sabem Que eu sou Lorac maníaca Todas as paletas Que essa marca lança Fico louca Porque eu amo A qualidade A textura das sombras A Lorac Pro 4 Tem assim Ela é um pouco quente Tem uns tons Ali meio avermelhados Mas a Lorac consegue Equilibrar muito Sabe Ela não faz uma paleta Assim 100% quente Ela consegue dar Uma equilibrada bacana Tem aquele mesmo esquema De todas as paletas Prós Uma fileira mate Outra fileira com brilho Sombras com brilho E dá uma equilibrada bacana Fica assim Geralmente uma paleta Muito boa De você usar Porque você faz Mix muito completas Por causa justamente Desse equilíbrio As Lorac Pro Geralmente custam Na faixa aí De 42, 44 Se não me engano 44 Então acredito que vai custar Isso ainda não foi lançada Mas é muito linda E por fim teve aquele Vault Bafônico Da Morphe Com a Jacqueline Hill Gente O que foi esse lançamento Abalou a internet Essa mulher É muito Aclamada lá fora Ela está envolvida Dando umas tretas aí Que eu nunca consigo Acompanhar direito Mas assim De fato Foi um lançamento bombástico Você pode comprar O Vault Que é tipo um cofre Que vem as quatro paletas dela Cada paleta Vai ser vendida Separadamente Também por 15 dólares Cada E o Vault Se não me engano Custa 48 Teve essa última Branca Com a Jacqueline Hill Eu não sei Eu achei as sombras Meio que um déjà vu Das sombras Apesar de que Eu acho que ela pegou Alguns Alguns Umas quatro Tonalidades ali E expandiu a família De repente Pra quem é maquiador Pra quem precisa De muitas cores Talvez Seja interessante Ou pra quem gosta Muito da Jacqueline E da Morphe É interessante ter Todas Mas eu acho que Quem tem a primeira Lá Eu acho que De repente Comprar essa segunda Aliás Todas as paletas De repente vai ficar Tumas De repente Comprar uma paleta Só De uma família Assim Que você use mais Eu assisti Já alguns vídeos Assim Não foi unanimidade Eu vi muita gente Gostando Vi muita gente Dizendo que realmente Assim Achou um pouco parecido Ainda não Bati o martelo Se está na minha lista A Estila Teve um lançamento Super colorido Que assim Não me chamou Muita atenção Teve um lançamento Teve um lançamento Também essa semana De uma paleta Da Kylie Jenner Bem neutra Assim Achei muito parecida Com a Soft Gun Da Anastasia Eu também não caio Mais no conto Da sereia Da Kylie Jenner Assim As sombras Não me chamam Mais tanto a atenção Vamos falar de batons Agora Não Sinceramente Não tem nada Que me chamou Muito a atenção Tem a coleção nova Da MAC Que é made Gloss MAC Ou Sweet Que a embalagem É muito 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 fofa Dizem que Cada Gloss Cada produto Labial Tem um saborzinho Que acompanha O nome E a cor Do produto Teve o lançamento Da Too Faced Dos metálicos Que assim Gente Eu gosto de batom metálico Mas não é uma coisa Que eu uso tanto Eu andei reparando Eu sei que eu tenho Os batons metálicos Um pouco encostados Então não sei De repente eu posso ter um Para ver como é que é Mas Sinceramente Não bateu tão forte Assim no meu coração Se vocês estão Incólicas Por algum lançamento Que eu não falei aqui Deixa aqui embaixo Nos comentários Vamos trocar figurinhas Sobre esses lançamentos Que vocês estão pensando Em comprar O que vocês já compraram Espero que a minha lojinha Preferida Comprando com Lu Traga Dessas coisas A pronta entrega Porque eu sou meio Ansiosa De encomendar E ficar esperando E é isso meninas A gente vai se falando Um beijo Até o próximo vídeo Não esqueçam de curtir Se vocês curtiram Tchau 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 Tchau